E aí galera do canal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como comprar a RichQuant RichQuant, pessoal eu tinha um pouquinho dessa moeda ontem né, eu comprei né, eu vi falar na gringa aí e eu comprei um pouquinho, e aí cara, olha o que aconteceu com essa moeda aqui né, hoje né ela deu essa estilingada aí bonita aí ó, só o daqui de R$15,81 e bateu lá R$23,74 pessoal isso aqui não é indicação de compra tá, nem de venda, eu vou apenas fazer um tutorial de como comprar ela onde comprar ela, porque com certeza alguém vai começar a falar dela aqui no Brasil a RichQuant, então pessoal, pra você comprar essa moeda, você pode usar a PancakeSwap e também a Gate.io e vocês sabem aqui que eu prefiro 100 mil vezes comprar na Gate.io, porque é muito mais fácil, mais tranquilo eu mando meus USDT pra lá, cai o USDT lá, eu já meto marcha mesmo comprando as moedinhas né e a Gate.io é a corretora dos lançamentos então pessoal, você que quer comprar a Quack, viu falar na Quack vamos lá pessoal, eu vou usar aqui ó pessoal, a corretora Gate.io aqui ó, Gate.io, você baixa aí, tem um link na descrição, faça seu cadastro na Gate.io deixa ele aí cadastrado, quando você precisar, você vai lá e faz umas comprinhas então pessoal, olha só, entra na Gate.io primeiro de tudo, você tem que mandar o USDT para a Gate.io, você pode mandar o USDT da sua carteira pode mandar da corretora, pode mandar da onde você quiser eu mando da Binance, tá pessoal, eu compro o BRL né, mando um Pix pra Binance na Binance eu compro o USDT e mando o USDT pra cá se você é novato, se você é iniciante e não sabe como fazer isso, eu vou deixar um cardzinho aqui ó vai aparecer aqui no canto direito, superior, você assiste esse vídeo e você vai entender como que a gente manda o USDT pra Gate.io então vamos lá pessoal, chegando aqui na tela principal da Gate.io, você já vem aqui ó primeiro de tudo eu vou mostrar pra vocês, olha só, vou entrar aqui em carteira olha só pessoal, conta spot pra vocês verem o meu saldo aqui ó ó, vocês podem ver aqui que eu tenho o Meta Hero, que eu tenho o ICX, tenho o Atlas Baby Doge, pessoal Baby Doge ó, caraca mano Bitcoin e vocês podem ver que eu tenho um pouquinho pô, não precisa de muito pra começar a investir olha aqui o USDT ó, mandei o USDT ó, caiu aqui ó eu acho que foi 4.5 dólares eu mandei, aí sempre cobra um dólar de taxa da corretora pra outra corretora usando a rede da Tron né ó, tem o Solana e tem o Aquac aqui pessoal ó vocês podem ver aqui ó, eu tenho só 1.40 dólar de Quac e hoje eu vou comprar mais esses 3.5 dólar tá pessoal, eu gosto de moedas assim, é, gemazinha, a gente vai comprando de pouquinho né então vamos lá pessoal, como que faz pra comprar, você, aqui na tela principal, você vai clicar em câmbio você clica aqui vem aqui, coloca Quac né ó, Quac, o USDT, ela só vende com o USDT aí você aqui ó, comprar e vender, coloca comprar, limite, deixa limite aqui nesse book de vendedores vermelhinho aqui, você clica no número 1, no número 2, número 3 num desses 3 aqui ó, e aqui você seleciona quanto você quer comprar de USDT eu quero comprar tudo, clico no número 1, escolho 100% e clico em comprar confirmar, ok pronto, pediu minha senha agora foi vamos ver se veio para o book, não veio para o book, porque a gente executou rapidamente vou clicar aqui em carteira conta spot pra vocês verem que já fiz a negociação vamos até o final vamos ver aqui tá aqui pessoal, ó, agora eu tenho 4.64 dólares de Quac então pessoal, é assim que você negocia Quac, compra Quac, tá você pode também pela PancakeSwap não tem problema mas eu prefiro pela Gate.io, porque eu já tenho cadastro aqui e eu me sinto muito mais confortável comprando aqui e aí pessoal, se você quiser sacar, tem aqui o menu levantar, ó ela usa a rede da Binance, né, que é bem tranquila bem barata as taxas então você levanta, manda pra sua carteira, faz o que você bem entender valeu pessoal, um forte abraço fiquem com Deus e tchau, tchau fui!